A Polícia Militar de Três Pontas realizava patrulhamento pelo bairro Padre Vitor quando um jovem, ao ver a viatura, começou a correr. Ele foi alcançado e abordado pelos policiais e confessou ainda aos militares que estava com drogas, mas que havia jogado elas fora durante o trajeto. Eram 14 pinos e 10 porções de cocaína, além de 60 reais em dinheiro. O suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante. No dia seguinte, no bairro Jardim das Oliveiras, a Polícia Militar encontrou um adolescente de 14 anos já conhecido no meio policial em atitude suspeita. O jovem foi abordado pelos militares. Foram apreendidos cinco buchas de maconha e seis pedras de craque.